Reproduções perfeitas, tão impressionantes aos olhos, que mais parecem uma tela pintada caprichosamente. No meio do cerrado preservado, encontramos um espaço gigantesco, com mais de 15 mil metros quadrados, dedicados a contar histórias. Este é o Memorial Serra da Mesa, em Uruaçu, norte do estado. Aqui a história sobre a civilização é contada bem antes, há 4 bilhões de anos, quando o mundo ainda era formado apenas por rochas. Passamos pelas etapas do surgimento do cerrado, da transformação e existência de animais gigantescos, importantes espécies que evoluíram até a extinção. O Memorial em Uruaçu retrata também a vida dos habitantes do Brasil antes da chegada dos europeus, tribos indígenas que viviam em harmonia e que foram quase extintas devido à ganância dos colonizadores. Quando o europeu chegou, ele veio em busca de ouro e dinheiro. Os índios moravam aqui, não conheciam dinheiro, não sabiam que ouro era ouro, era pedra também, não tinham religião, não tinham roupa e eram felizes, né? Viviam cantando e respeitando a natureza, não existia lixo, matavam só o que precisava para comer, se respeitavam entre si. Enfim, começou o desenvolvimento, mas com ele problemas sérios que abalaram o meio ambiente. Com a formação do lago de Serra da Mesa, que acabou cobrindo a boa parte da nossa cultura, da nossa tradição, e então o Memorial Serra da Mesa, inaugurado no ano de 2018, teve esse propósito, preservar a memória, preservar a cultura da região norte do Estado. Este espaço representa um arraial típico dos séculos XVIII e XIX da região da Serra da Mesa. Memória histórica, cultural e econômica, retratada em casarios sem jardins e laterais para não invadir a privacidade alheia. Em cada moradia, objetos e móveis originais daquela época, que mostram o quanto era simples a vida naquele tempo. Naquela época, com a criação das vilas, todas eram praticamente idênticas, desse jeito aqui, ó. As casas eram geminadas devido à colonização portuguesa e essa tradição se manteve, porque as famílias não gostavam de se separar. Todas ficavam aqui, pai, filho, filha, tudo pertinho do outro. Agora, uma coisa que chama a atenção também daquela época é que, quando acontecia o enforcamento, servia de festa para as pessoas? É, o dia de enforcar o preso fugitivo, que fosse negro ou qualquer outro criminoso, as pessoas vinham para a praça pública, né, para assistir, vinham em carro de boi para assistir o enforcamento, vinham das fazendas, das vilas, porque era um modo de exemplo, né, para quem assistisse, por exemplo, os outros escravos assistissem e não fugissem mais. Legenda Adriana Zanotto